A primeira feira de segurança e educação no trânsito abriu oficialmente a Semana Nacional de Trânsito em Teresina. Vários estandes foram montados na Praça Pedro II, no centro da capital, reunindo todos os órgãos de trânsito que direto e indiretamente participam desse processo de educar e fiscalizar a ação de quem se utiliza de um meio de transporte em vias públicas. Hoje, o maior desafio para as autoridades em trânsito é a mudança cultural. É fazer com que cada motorista e cada motociclista sinta-se responsável pela vida e passe a protegê-la. É preciso colocar no cotidiano das pessoas o trânsito, que as regras de trânsito, a fiscalização e a educação de trânsito não são ferramentas de repressão, não são ferramentas que assustem a população. Pelo contrário, isso aqui é o trabalho de amizade, é o trabalho de conscientização, é o trabalho de cidadania que precisa ser colocado, fazendo principalmente o chamamento da sociedade. A diretora da Escola Piauiense de Trânsito, Thais Paiva, explica que o foco maior do evento é a conscientização da sociedade. Em 90% dos acidentes de trânsito, a causa principal é a falha humana e é a partir desta estatística que as autoridades vêm direcionando as ações que visam um maior compromisso com a vida e com o trânsito. É muito importante essa conscientização diária dentro das escolas, das instituições que trabalham com o trânsito, porque você sabe que 90% dos acidentes de trânsito, eles têm como a falha humana, como fator de destaque. Outro fator de destaque também para a quantidade de acidentes de trânsito que nós temos hoje na nossa cidade de Teresina, no nosso estado, é a facilidade que nós temos hoje de adquirir uma motocicleta, de adquirir um carro. Então hoje as ruas estão aí, as vias públicas, lotadas de veículos e as pessoas não estão tão adequadamente preparadas para encarar esse trânsito como elas facilmente adquirem um veículo para se locomover.